Essa é a homenagem que você fez com dois A todas as gordinhas gostosas, hein? E botinha linda, olha que passura É por excesso de gostosura Ai, 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 meu Deus E botinha, vira a palma na mão Quando ela passa é uma loucura O mundo para, ninguém segura É frio pra lá, é frio pra cá É larinho charme de rimejar Ovinha delícia que vem dançando Nossa, que sorriso, eu perco o chão Esse escuro usa, mas é o que me atrai Poderosa, gostosa, batinha demais Ainda por cima, rebosa Essa bicicleta, ninguém pedalou Tá tudo errado, sempre que ela vai Vem comigo assim, ó E botinha linda, olha que passura É por excesso de gostosura Ai, 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 meu Deus E fofinha, delícia, que pressão E botinha, olha que passura É por excesso de gostosura Ai, 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 meu Deus Vamos lá, aqui, ó Vem com a bolsa, é bom E quando ela passa É uma loucura O mundo para, ninguém segura É frio pra lá, é frio pra cá Ela tem o charme de rimejar Ovinha delícia, que tentação Nossa, que sorriso, eu perco o chão Esse escuro usa, mas é o que me atrai Poderosa, gostosa, mas que chás A vida por cima é moça Essa bicicleta, ninguém pedalou Tá tudo errado, sempre que ela vai Fazer gostoso Por assim, ó Vem comigo assim, ó Vem comigo assim, ó Ai, 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 meu Deus Coração, que boquinha, minha Coração, que boquinha, minha Coração, que boquinha, minha Olha que passura É por excesso de gostosura Ai, 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 meu Deus Todo mundo aqui, ó Vem na palma da mão, vem na palma da mão Vem E essa é uma simples homenagem Que o sorriso faz A todas as gordinhas Gostosas, hein? Hã? Sony Gostosas, assim, ó ¡Seacesse, ó Coração, que boquinha, minha Obrigado.